Eu olhei para o oriente e vi a estrelada aqui Anunciando a todo mundo que o menino deu-nascida Anunciando a todo mundo que o menino deu-nascida Anunciando a todo mundo que o menino deu-nascida Dia que Jesus nasceu, ninguém dorme em colchão Teu menino foi nascido na palha seca do chão Teu menino foi nascido na palha seca do chão As famílias desta casa Olha a chuva no telhado Já chegou o teu menino, ele está todo molhado Já chegou o teu menino, ele está todo molhado Deus abençoe esta oferta com prazer e alegria Oh divino santo reis e também santa maria Oh divino santo reis e também santa maria Oh divino santo reis e também santa maria